Música Você sabia que aqui na Uber você consegue comprar roupa para todas as estações em qualquer época do ano, não é? Isso mesmo, hoje em dia está tudo globalizado, todo mundo viaja para cá, para lá, não é? Então tem que ajustar, não é? Exatamente E hoje nós vamos mostrar uma mala inteligente, é isso? É, uma mala inteligente ou um roupeiro cápsula aqui Ou um roupeiro cápsula, não é? Que também fica bom O que a gente vai sugerir? É tipo assim, comprar um conjunto todo, da mesma, pode ser preto, pode ser aqui, a gente pegou uma música de giz E depois vai complementando com as roupas que vai encontrando no... Isso é muito bacana, gente, porque aqui na Uber a gente consegue Toda essa consultoria, ela é inclusa dentro do atendimento da loja, não tem custo a mais nenhum Não, não é, Dani? Então a gente pegou isso aqui, é uma alfaiataria que não amassa, porque é uma malha bem grossa Que é importante, você vai viajar, não precisa ficar se preocupando em passar Então são quatro peças, na realidade É o blazer, a calça, aqui o colete e uma saia lápis, um pouco mais moderninha, com uma simetria embaixo Perfeito Daí pode casar com uma blusinha bem moderna aqui Que depois nós vamos fazer uma camiseta, que é cetim na frente e malha Ficou... Que já dá uma modernizada na frente Exatamente, tá com calor, tira, tu tá bonita, tá moderno, né? E aqui uma camisa branca que não pode faltar no roupeiro quando tu tá viajando Que quebra galho pra qualquer coisa, né? E essa aqui tá barba, né? Tá linda, tem uma bonita diferente Eu também acho bem bonita E aqui dá pra trocar as peças entre cinco Dá pra trocar as peças entre cinco Vou usar o colete aqui, o casaco aqui Depois a gente... eu peguei uma calça disso, que é uma coisa... se tu tá viajando Tem outra, outro tem que ter, né? Tem que ter Olha aqui como fica bonito, né? Tu pode usar aqui E pode usar aqui que tu faz já um look mais descontraído Não, é completamente diferente E completamente diferente Tu pode dar uma relangadinha na calça, quer dizer, tu pode deixar ele... vai passear no final de semana Se tu tá viajando Dá uma dobradinha na calça, põe um tenizinho, tu já tá com uma roupa bem informal, bem legal pra passear A outra sugestão também... Com orientação é muito fácil montar uma roupa inteligente, né? É verdade... aqui esse pacá, que pode ser um trend coach, né? É, que tu pode jogar aí com várias coisas Que vai entrar com jeans, que vai entrar com a risca de giz Que é borgonha, que é o bordô Porque tá tão na moda no inverno É verdade Então, pra ter aquela carinha de inverno É, que dá um colorido E dá um colorido, né? E sai do pretinho básico, né? Então, qual é a ideia? Ele é mídia, pode depois encurtar Claro Cada um tem um comprimento que fica bem Aqui usa o mesmo colete de risca de giz Com um acessório que tu tá bem soltinho E um acessório, ó, super moderno Que dá aquela atualizada Exatamente Aqui, tirando esse colete, Carmen Tu só põe um lenço, uma coisa assim que tu faz E já muda completamente Já muda completamente Olha só que lindo que fica Lendo mesmo Né? E esse lenço, se tu jogar ali que a gente colocou uma vaga Também vai ficar maravilhoso Também fica maravilhoso Olha só Já tá com outra roupa? Com certeza Aqui tu pode botar também uma jaquetinha em couro Que também a gente pegou borgonha Que linda Pode ser preta Pode ser, enfim, de qualquer outra cor E essa mesma jaqueta, ó, gente Ela entra aqui e nas outras produções também Olha só As peças todas conversam entre si São 11 peças que tu leva numa malinha Ou que tu tem no roupeiro, assim, bem à vista Que tu vai depois só agregando coisas, né? E se tu precisar ir pra um coquetel Aqui a gente só troca o acessório Põe uma coisa mais arrumada Pra um coquetel E essa jaqueta aqui também fica super bonita aqui, ó Sem dúvida Olha que linda Linda de mulher E é prático, né, Karen? Com certeza É prático Porque tu tem já tuas roupas organizadas Exatamente Pra todos os dias, não é? Com dois sapatos tu viaja Vai pra Europa Volta e tu tá bem bonita É isso aí, isso aí, ó A palavra de quem entende E que trabalha com moda há muitos anos E sabe montar esse guarda-roupa E essa consultoria Ela é dada gratuitamente aqui dentro da Uber A Uber que veste do 44 ao 54 E que está esperando por vocês A Uber fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Do lado da Igreja Nossa Senhora